Música Predomínio de chuva e céu nublado na maior parte das regiões do estado nesta terça-feira. Em Porto Alegre, sol e aumento de nuvens com pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem variar entre 19 e 30 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, o tempo começa chuvoso pela manhã com abertura de sol à tarde e pancadas de chuva até à noite. Mínimas de 17 e máximas de 25 graus. Nas regiões norte, Alto Uruguai, Campanha e Central, tempo chuvoso durante o dia e a noite. Em Rio Pardo, temperaturas mínimas de 16 e máximas de 26 graus. Música Usuários do transporte público entre 60 e 64 anos precisam refazer o cadastro para seguir com a isenção de passagem. A lei, aprovada na Câmara de Vereadores no final de 2018, tem levado muita gente ao centro de passagens e isenções no centro de Porto Alegre. A partir da publicação, a tarifa deixa de ser paga somente a partir dos 65 anos. Mas para quem tem de 60 a 64 e já tinha ou fez o pedido até 18 de janeiro deste ano, o benefício é mantido. Por isto, é necessário atualizar os dados. Segundo a IPTC, nesta faixa etária estão cadastradas cerca de 10 mil pessoas. Eu vi na televisão, que tinha que se recadastrar e eu vi no cadastrar. Foi bem rápido. Eu tenho já três anos, sou trine, eu passo livre e a verdade é que ajuda bastante, né? Eu sou aposentada. Vim fazer só porque eu ouvi falar na imprensa, peguei assim por cima, daí vim ver o que é que preciso fazer. A dúvida de Elisabeth é a de muitos. Para atualizar o registro, é preciso levar comprovante de residência em Porto Alegre e de renda, que não pode passar de três salários mínimos regionais. Para evitar filas, é só seguir o calendário. Todos aqueles que fizeram o aniversário de janeiro até maio, vão ter até o dia 31 de maio para fazer o recadastramento. Os demais já podem ir só no mês do seu aniversário. O centro integrado de passagem escolar e isenção da IPTC fica na rua Uruguai nº 45. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã até as quatro horas da tarde.